Oi alunos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você se lembra do seu primeiro amor? Sim, aquele amor de infância ou de adolescência? Doces lembranças gravadas na memória daqueles momentos ingênuos, puros e angelicais. A maioria de nós provavelmente teve uma história de amor, momento ímpar de príncipe e cinderela em nossa vida. Por algum tempo, acreditamos que nunca iria passar. Quem não gostaria de viver esse amor todos os dias? Eu sou do tipo que acredita que nada é por acaso. Eu falo pra ela até hoje, porque ela foi a primeira paixão da minha vida. Eu tenho tanto tempo gostando da mesma pessoa, que às vezes nem eu desacredito que a gente tá junto. É, o primeiro amor gruda que nem chiclete. Daniela e Rafael. William e Jusceline. Marina e Fábio. A nossa família sempre foi muito bem unida, né? É o segundo casamento do vô do Ilha e o terceiro casamento da minha avó. Quando nossos avós casaram, eu não era nascido ainda. Mas ela tinha sete meses. Ela já era nascida. Os dois foram criados como primos. No entanto, que na infância, os pais delas eram meus tios. Meu tio, tia. E nem paquerar, não paquerava. Eu não gostava muito dele, não. Ele era muito assim, muito chatão. Ele ficava mais com a família dele. Marina também não se apaixonou por Fábio assim, logo de cara. Eu lembro que eu tinha nove anos e ele tinha dez na época. Mas a gente morava no mesmo bairro, tudo. A gente conhecia a mesma turminha de amigos, tudo. Eu lembro que ele foi o primeiro menino que me pediu em namoro. Quando eu tinha nove anos ainda. Só que ele nem lembra disso. Só que eu falei, não, você é muito baixinho. Eu que bati o olho, né? Falei, meu Deus, é ele, né? Com sete anos. Eu já ficava de olho nele, porque eu queria só brincar com ele. Mas aí, até então, eu até achava que era coisa meio de criança e tal. Época de inocência, mas com segundas intenções. Quando eu tinha filme educativo na escola, aí eu era um pouco mais malandro, né? Então eu sentava à frente dela. No escurinho. No escurinho. E a mão, por trás, porque eu tocava o calcanhar, a panturrilha. Era assim e assim, é verdade. Cada vez que ia entrar na sala, ele falava assim pra mim. Tinha que dar um beijinho. Tem que pagar a pedágio. Eu entrava e saia da sala um milhão de vezes. Como um samurai, Fábio se encheu de coragem. Eu lembro até quando ele me pediu em namoro a segunda vez. Ele estava tão bonito. Já estava... Tão bonitão. Tinha bastante cabelo, né? Nessa época que eu pedia ele em namoro, fazia uns trabalhos de modelo, né? Ele estava assim no auge, né? Ele estava se achando. Era a época de estar se achando, né? Foi nessa fase da adolescência que Daniela também teve sua primeira desilusão amorosa. Na verdade, eu me aventurei num outro relacionamento. E eu vi que era uma coisa incomparável, né? Eu não estava me entregando por completo. E eu não sentia também essa mesma situação por parte da outra pessoa. Fiquei péssima. Fiquei mal mesmo. Mas acabei entrando na faculdade, com minhas amigas, conhecendo outras pessoas. E acabei meio que não esquecendo. Mas foi amenizando aquela angústia que eu tinha de, tipo, não vou mais ver ele, não vou mais ficar com ele. Que desespero. Só que a solteirice de Rafael não durou muito tempo. O grande amor a gente sempre volta. E foi aí que a gente se reencontrou. Aí tem um dia que ele falou, ele falou, e aí? E a nossa situação? Eu falei, ah, eu te perguntei aí, né? Ele falou, não, por mim você volta ser minha namorada agora. Eu falei, ah, por mim, então, já voltei. Ah, e as sensações do primeiro amor são únicas e inesquecíveis. As pernas tremeram muito quando eu vi ele. Eu não imaginava que eu encontraria um osso bonito desse jeito na minha frente. Ele me deu um beijo, mas eu tremia tanto. Eu parecia que era o meu primeiro beijo. Meus lábios tremiam demais. Eu não consegui vejar ele. Nem ela também, né? Eu antes acreditava que um dia ia se encontrar ainda mais fora do Brasil, né? No Japão. Foram 15 anos sem ter nenhum tipo de contato. No caso deles, o tempo foi o senhor da razão. Eu tinha duas meninas no primeiro casamento. Ele aceitou muito bem isso que foi o que fechou mesmo, né? Em outubro de 2009, a gente anunciou que a gente ia casar. Nossa, meus pais ficaram loucos. Do amor de 15 anos entre Rafael e Daniela, nasceu Matheus. É uma história que foi muito perseverante, porque a gente acreditou num amor infantil na realidade, né? E ele foi criando raiz, né? E isso fez com que se tornasse um amor bem verdadeiro, né? E que hoje só pode... só aumenta. Mas a pergunta que não quer se calar. Será que é possível manter o fogo do primeiro amor num relacionamento mais duradouro? E dá pra gente ter esses sintomas? Dá, talvez não na mesma proporção. Por quê? Amadureceu. A planta, né? Já não é mais aquela semente. Ela já germinou. Então ela vai crescendo e isso vai mudando. É importante a gente ter essa consciência. E como exemplo, a especialista no assunto deixa algumas dicas. Vai existir muitas atitudes e muitos comportamentos na vida adulta, né? Do casal, que já não vai ser o mesmo, né? Porque aquilo que eles vivenciaram, ou com uma telemessagem, ou com uma loucura de amor, talvez num determinado momento maduro desse amor, do relacionamento, já não vai caber, não vai ficar tão bem, né? Mas dá pra ser feita de outras formas, como um bilhetinho, um recado, surpresa na carteira e dentre outras formas que dá pra surpreender aí o seu cônjuge. O amor na infância, em tudo parecia com um conto de fadas. Momentos simples, mas insuperáveis e inesquecíveis. Aquele desejo enorme de ver o amorzinho a todo momento. E a cada encontro, aquele friozinho na barriga, coração acelerado, parecia até que ia explodir. Aquele sorriso meigo, um olhar puro, sincero e verdadeiro. O toque de mão, aquele beijo no rosto. Momentos inesquecíveis. Primeiro amor é o tema, e quero convidar nossos alunos a falar a respeito disso. Você acha possível viver o primeiro amor todos os dias? Participe tvuniversal.org ou facebook.com barra escola do amor. Eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados de hoje, que é o Rogério e a Vanessa. Me diga uma coisa, Vanessa, vocês estão juntos há quanto tempo? Quatro anos e meio. E vocês se conheceram como, Rogério? No trabalho. É. Como é que foi essa aproximação? Conta um pouco da história de vocês, Vanessa. Então, a gente se conheceu no trabalho, né? Devido ao trabalho, assim, nós não tínhamos muito tempo. Assim, eu mais se vendo mesmo. E aí, conforme as conversas, ele conversando comigo, a gente começou a ver que o papo era o mesmo. A gente gostava das mesmas coisas. E aí começou a surgir um interesse, tanto da parte dele, mais da parte dele, e depois começou da minha parte também. Você já tinha enfrentado alguma decepção amorosa? Sim, já. Eu vim de um relacionamento de três anos. Eu era noiva, né? E sofri uma decepção. Foi ele que desistiu ou foi você? Sim, foi ele que desistiu. Aí eu fiquei bem, assim, magoada no tempo, né? Chateada com a situação. Tanto que quando eu conheci o Rogério, eu não queria me envolver. Eu não queria me envolver por esse passado que eu carregava, né? Entendi. Desse relacionamento que não deu certo. É porque normalmente a decepção machuca a pessoa e faz ela ficar desacreditada, né? E na cabeça dela, qualquer relacionamento que ela venha começar ou se envolver, aquela pessoa pode fazer o mesmo que a outra fez. Quer dizer, é até uma espécie de um trauma que a pessoa traz dentro de si. Mais ou menos isso que aconteceu com você. Sim, foi a mesma coisa. Eu fiquei fechada, totalmente. Eu achava que todos os homens eram iguais. Porque aconteceu aquilo comigo, eu fiquei noiva há três anos e me dediquei totalmente a esse relacionamento. Quando terminou, do lado dele, então eu achei que todos os homens eram iguais. Então eu não quis me envolver com ninguém. E você, Rogério, teve um passado difícil também, igual o da Vanessa? Tive, tive três relacionamentos e os três durou dois meses. Sempre eu pensava que a pessoa era o problema. Mas no fundo, no fundo, passado um tempo eu vim reconhecer que o problema estava em mim mesmo. Começava um relacionamento, terminava depois de dois meses, o culpado era sempre ela. Sempre a pessoa. As três namoradas que eu tive. Então eu já percebi que você não era uma pessoa muito fácil de lidar. Não. Como é que foi o namoro de vocês, Vanessa? Foi muito bom. Eu já vi nele, observei nele as atitudes dele. E eu vi já desde o começo que não era como com o outro, o passado. Então o caráter dele, o jeito dele me tratar. Então com isso foi cada vez mais, eu fui gostando mais de estar junto com ele, de conversar com ele. A gente não saía muito, não. Não tinha esse momento de sair, passear, essas coisas, devido ao trabalho. Nós não tínhamos muito esse tempo. Mas foi muito bom. No tempo que estávamos juntos era muito bom. Quando vocês conversaram e ele falou isso pra você, olha, já tive relacionamentos que duravam dois meses. Essa colocação não trouxe a você uma insegurança, não? Não. Não. Porque ele já tinha mudado, você já tinha se recuperado dessas decepções? Já. Inclusive, quando eu fui chamar ela pra namorar, eu até falei pra ela. Falei, olha, eu sou assim, namoro um mês e dois meses. Se for, a gente continua, se não, a gente já termina. Decidido. Decidido. E ela até gostou da minha atitude. Foi isso que me chamou a atenção. A decisão, a decisão dele, pelo outro não era tão decidido. Mas eu ia levando. Com ele eu já vi a decisão, a possibilidade dele. Então foi um ponto positivo, você já percebeu que era a pessoa ideal. Sim, com certeza. Olha, o nosso tema hoje, nós estamos falando a respeito do primeiro amor. E a nossa repórter fez uma pesquisa nas ruas a respeito desse assunto. Já diz o ditado que o primeiro amor a gente nunca esquece. Se colocamos lenha, ele se inflama ainda mais. Se jogamos água, ele se apaga. Hoje nós estamos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, pra conferir com as pessoas qual a sensação desse primeiro amor. Ah, é tudo muito novo, assim, né? A gente deve estar saindo da adolescência, assim, pelo menos comigo foi isso. Saindo da adolescência, aí, assim, a gente não tem diferença com nada ainda. Então, é isso que vai formar a nossa área sentimental, assim, pro resto da vida. É o primeiro amor. É a ansiedade, vontade de ver toda hora, de ligar, de falar. Eu ainda não tive esse primeiro amor, então eu não posso dizer ao certo o que seria. Na realidade, eu até sofro um pouquinho hoje por causa disso. A sensação é que a gente encontrou a pessoa certa, né? Todo primeiro amor a gente acha que é a pessoa certa, né? Mas ao decorrer da vida a gente pode ser que encontre outra pessoa que seja a pessoa certa pra gente estar namorando, casando, construindo família. Ansiedade de saber como que é o primeiro beijo, como vai ser pra frente o relacionamento. Borboleta no estômago. Apaixonado, tá sempre reconquistando, tá sempre inovando a paixão, tá sempre buscando novas, assim, experiências na paixão com a pessoa que você tá afim pra não cair na rotina, né? Você acredita que num relacionamento um pouco mais duradouro é possível viver essas sensações de um primeiro amor? É, eu tenho um relacionamento de cinco anos e a gente vive muito bem, assim, a gente sempre tá se descobrindo coisas novas, reconhecendo coisas diferentes e tem que saber manter isso pra poder tá tendo essa sensação, porque senão vira aquela monotonia do casamento, né? É, com o tempo isso dá uma acalmada, né? Assim, depois de um ano, mais ou menos de um namoro, isso dá uma sossegada, mas acho que nada como ter criatividade, você renovando, aí tá assim. Com certeza, nunca deixar cair na rotina, que os problemas as pessoas têm, não ter o problema que é um relacionamento. Olha, eu já ouvi falar que a paixão, ela acaba com dois anos, né? E, mas pra muita gente é bem mais cedo que acaba. Sim, é claro que depois de um ano, que nem ela falou, depois de um ano isso vai caindo um pouco, né? Mas isso sempre tem que ser mantido, na minha opinião. Acho que esse é um dos segredos pra manter um bom relacionamento e duradouro. Isso, eu acho que tem que ter essa diversidade, um saber entender e compreender o outro, pra poder estar tendo esse relacionamento bom. O que vocês conseguem ir renovando, mexendo pra não cair muito na rotina? Ah, a gente tá sempre saindo de lugares diferentes, sempre renovando, né? Pra você é isso? Também, aquele é bem romântico, é mais romântico. E os nossos alunos também têm as suas opiniões. A Deide disse assim, sim, eu amo meu marido como se fosse a primeira vez. Mas depende de cada relacionamento. Se não renovar sempre, vai cair na rotina. O homem tem que dar valor a cada dia para sua esposa. É tão bom ouvir um elogio. A esposa tem que fazer sua parte também. Como que seu marido fosse sempre sua vida e seu grande amor. O Roberto, preciso de sugestões urgentes. Até pago se for preciso, pois estou iniciando minha vida sentimental agora. Já passei pela fase do primeiro amor, mas preciso saber dicas para manter, pois essa é a garota que eu escolhi para casar. Me ajudem os especialistas, por favor. Roberto, fica ligadinho com a gente, que você até o final dessa aula já vai saber como manter esse primeiro amor. E olha, fica tranquilo, aqui ninguém paga nada. A Jéssica diz, sim, com certeza. Basta cultivar as primeiras obras de conquista. Viver cada dia como se fosse o primeiro. Ter em mente o desejo de conquista diário. Isso mantém o primeiro amor vivo diariamente. E o Tiago? Sim, é possível. Não deixando o relacionamento cair em rotina. Fazendo algo diferente. Colocando a pessoa amada em primeiro lugar. Resolvendo os problemas e se dando ao máximo ao relacionamento. Aí, quando é feito isso, eu acredito que sim. Porque o amor se esfria quando cai em rotina, quando se deixa de lado. E quando os problemas se acumulam. Você pode interagir conosco postando o seu comentário, tvuniversal.org ou facebook.com.br escola do amor. Graça. Silvio. Como era o casamento? Graça. Completamente destruído. O Silvio era viciado em drogas, em jogos, muitas mulheres nas ruas. E além disso, ele era muito agressivo. Ao ponto de espancamento, partiu para isso. Você não tinha pena dela? Nenhuma. Tinha ódio. Agredia fisicamente? Fisicamente. Ela estava grávida, eu saí arrastando ela do terceiro andar, batendo nela. E ela protegendo a barriga. E eu desci puxando ela pela escada, o cabelo. E ela conseguiu abrir a janela e fugir de mim, senão eu ia matar ela. Quanto tempo foi isso? Essas agressões durou, assim, cerca de uns seis meses. Foi um momento difícil. Foi um momento muito difícil. Esse dia foi o ponto final, não dava mais. O pior. Foi o pior momento. Pensaram em separação? Sim. Nesse dia, no dia seguinte, ele arrumou as coisas dele e ele ia embora. Não dava mais. Conheceu como a terapia? Através de um testemunho. Foi assistindo o programa, a TV, e a gente viu um casal que era mais ou menos parecido com o que a gente estava vivendo. Foi através disso que a gente veio para cá. Tomou atitude, começou a buscar pela vida sentimental? Foi assim, nessa noite que eu agredi ela, eu acordei de manhã e falei assim, ó, a melhor coisa que a gente tem a fazer é separar, porque senão eu vou acabar te matando. E nós estávamos na sala conversando e estava passando na televisão o testemunho, que era a nossa vida. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos lá? Vamos dar a última chance? E aí foi isso aí. Muito forte. Vocês vieram juntos? Chegamos juntos aqui. Hoje como que está? Hoje totalmente transformado. Silvio é um outro homem, um homem de Deus. Ele te bate com rosa hoje? Sim, vi. Nem com rosa. É um homem transformado em todos os sentidos. O casamento foi restaurado. Aqui. Foi restaurado aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Olha quem ele era. Olha quem ele é hoje. Quanto tempo de casar? Treze anos. Felicidade. Mais e mais. Deus abençoe. Tá? Você deseja que os sentimentos da pessoa que você ama sejam transformados? A traição em fidelidade. O ciúme em confiança. As mágoas em perdão. As brigas em respeito. A discórdia em união. Tristezas em alegrias. Amoros e noivados em casamento. Fracassos e decepções amorosas. Em verdadeira felicidade. Então participe da terapia do amor. Nesta quinta-feira, às três da tarde e às oito da noite, na Avenida João Dias, mil e oitocentos, Santo Amaro. Eu quero fazer um convite, diante do que nós mostramos, a oportunidade que você tem de colocar a sua vida sentimental para frente. Normalmente, quando a pessoa passa por uma decepção sentimental, a primeira coisa que ela perde é a autoestima. Você tem pessoas ao seu lado para desmotivar, dizer que você não vai conseguir. Pessoas que colocam você para baixo. Pessoas que não acreditam em você ou apontam mais os seus defeitos do que as suas qualidades. E isso acontece muito dentro do relacionamento. Como mudar isso? Você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda. O tempo que você está sozinho, na solidão, e até hoje você não encontrou ninguém. Você está em busca da pessoa ideal, mas ela nunca que aparece. Entra ano, sai ano, é sempre a mesma situação. A terapia do amor vai ajudar você a resolver o problema sentimental. A orientação para os casais, os conselhos que trazemos para os solteiros. A intercessão que nós fazemos forte para desbloquear o seu relacionamento. Para fazer a sua vida sentimental andar. Porque em muitos casos existe a influência de uma energia negativa que não deixa a felicidade vir ao seu encontro. Tudo isso nós estaremos realizando nesta quinta-feira. Eu estarei pessoalmente às três da tarde, como também às oito da noite, atendendo antes e após e determinando a sua felicidade sentimental. Na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro, aonde acontece a terapia do amor e juntos nós estaremos nesse propósito. E aguardando por você. Você só perde essa oportunidade se quiser. E eu quero falar sobre o Cruzeiro The Love School. Você não pode perder essa oportunidade. Eu tenho certeza que será importante na vida de todos os casais. Afinal, um passeio descontraído com pessoas especiais, assistindo uma aula ao vivo com os nossos professores Renato e Cristiane Cardoso, ninguém pode perder essa oportunidade. Vamos ver o recado que eles deixaram para a gente. Nós vamos ter o Cruzeiro da Escola do Amor agora em 2014, em março de 2014. Nós gostaríamos de falar para você o porquê, qual a ideia por trás deste Cruzeiro. Porque não é simplesmente um passeio, não é? Não é simplesmente, ah, férias, vamos tirar umas férias, vamos lá fazer turismo, nos divertir. Não, é muito mais do que isso. O Cruzeiro da Escola do Amor não é um cruzeiro como outros que você pode ver por aí, encontrar por aí. Porque o propósito principal é investir na família, investir no casamento, especialmente. E para que a pessoa aprenda a tirar um tempo da vida corrida que ela tem, da rotina que todos nós vivemos no trabalho, para que ela então possa parar e investir no maior bem que ela tem, que é o casamento dela. Bem, especialmente você que faz a obra de Deus, você que é um obreiro, um obreiro, ou você que está sempre na igreja. Sabe, às vezes, o que acontece? A gente se dá muito para as pessoas, a gente se dá muito para o trabalho, para os estudos, para o sustento da família. Mas a gente esquece que se isso aqui não estiver bem, fica muito difícil isso aqui estar bem também, né? Porque está muito relacionado. O meu relacionamento com o Renato tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. Não tem como eu estar bem com Deus e estar mal com o Renato. Então, muitas pessoas, elas fazem muitas coisas, mas não tiram tempo para se relacionar, para fazer um bem para o relacionamento. E o que acontece? A mesma coisa acontece com Deus. Ela até trabalha muito, ela até faz muito para as pessoas, até mesmo ajudar as pessoas. Mas o relacionamento dela com Deus não é beneficiado, porque não tira o tempo dela com Deus. O navio cruzeiro do Love School, ele vai dar a você esse tempo. Você vai tirar esse tempo, até porque você tem que planejar. Então, vai te dar esse tempo para você ficar só com aquela pessoa, né? Tipo, olha, eu vou ficar com você quatro dias só para você e você só seu. Vai participar da aula da Escola do Amor ao vivo, em Alto Mar, né? Que nós vamos estar ali trazendo para você assuntos que vão levar você a pensar mais no seu casamento, avaliar mais a sua relação. E nós sabemos, no nosso trabalho da Escola do Amor, do casamento blindado, nós vemos muito isso, que casais acabam se tornando vítimas da rotina, vítimas da correria, onde eles estão vivendo juntos, morando juntos, mas não tem tempo mais um para o outro. É uma coisa até difícil de explicar, porque eles vivem juntos, mas não conseguem prestar atenção um no outro. Então, é necessário separar um tempo, né? Por exemplo, você vê na Bíblia que Deus criou o mundo em seis dias e tirou o sétimo para descansar. Deus que é Deus, que não cansa, Ele fez questão de tirar um dia para não fazer nada. E depois ainda falou que todo mundo tem que fazer isso. Deu a ordem para todos fazerem isso. O próprio Senhor Jesus, se você ler lá em capítulo 6 de Marcos, você vai ver que Ele chegou no momento que Ele falou para os discípulos, olha, vamos nos retirar para descansar um pouco. Ora, se Jesus, se o próprio Deus, eles precisaram tirar esse tempo, então quanto mais nós? Por isso nós queremos motivar você a participar do Cruzeiro da Escola do Amor em 2014, em março de 2014. Todas as informações estão aí com o pastor da sua igreja, que irá dar para você agora os detalhes, os formulários. Se você estiver interessado, então você pode preencher e procurar saber mais como participar, tá bom? Nós esperamos contar com a sua presença a bordo do Cruzeiro da Escola do Amor. Até lá! Você já deixou o seu comentário? Vamos acompanhar o dos que já deixaram. A Laís diz, Eu acho que a dedicação começa em levantar junto com o seu parceiro, preparar um café da manhã, levá-lo até a porta. Se logo cedo plantamos amor, dificilmente receberemos algo contrário durante o dia todo. E à noite, nada melhor do que tomar um banho e estar com a janta feita. Todo mundo gosta de chegar em casa e sentir que estavam esperando por ele. Já a Neriane diz, É possível sim, desde que você não deixe seu relacionamento cair na rotina. Seja sempre a mesma pessoa, carinhoso, atencioso e não deixe que pequenas brigas abalem o seu relacionamento. Fazendo assim, você sempre vai viver o seu primeiro amor. Isso, pelo menos na minha opinião, diz ela. A Girlane, sim, não deixando o estresse do dia a dia afetar no relacionamento. Procurar se entender, viver cada dia como se fosse o último com a pessoa amada. E a Jennifer disse, acho que é só ter dedicação dos dois lados. Assim, o relacionamento não vai cair na rotina. Acho que se houver interesse e dedicação, pode-se sim viver o primeiro amor sempre. De volta com os nossos convidados, Rogério e Vanessa. Vocês se casaram, Vanessa. Sim. E a história ficou bonita, a coisa boa veio depois do casamento. Sim, depois do casamento. Porque no namoro, devido ao trabalho, a gente não tinha muito tempo. Então, a gente se via pouquíssimo. Então, a gente não saía muito, não tinha muito contato. E depois do casamento, que ficou melhor ainda. Que veio o primeiro amor, digamos assim. Com certeza. Porque aí a gente começou a se conhecer mais, a gente saía mais. Como saímos até hoje. Então, presentes, ele sabe do jeito que eu sou, que eu gosto, eu sei do jeito dele. Então, a convivência ficou melhor ainda. Mas nunca teve uma briguinha, Rogério? Nem um contratempo? Só uma vez que eu marquei com ela a meio dia, só que cheguei 5 horas da tarde. Deu uma atrasada. Foi um pequeno atraso, né? Um pequeno atraso. Muito pequeno. Ela ficou um pouco irritada, tudo, mas depois a gente relevou. E depois, no dia do casamento também. Que ela chegou 5 e meia, é de costume sempre a noiva chegar depois. No caso, quem chegou depois foi o noivo. Ela chegou 5 e meia da tarde, eu cheguei 6 e meia. E no dia eu perdi o sapato, não sabia onde estava. Fui buscar minha mãe na rodoviária e aí minha mãe também se perdeu, que veio do interior. E normalmente o atraso é mais por parte das mulheres, né? E foi o contrário. Foi o contrário. Eu esperando, né? Cheguei lá, esperando. Ele já está lá. Não, olha, ele não está. O noivo ainda não está. Eu falei, não fazia o quê? Eu fiquei lá no carro esperando. Mas é porque eu sempre gostei, né? Dos horários, sempre combinar certinho, os horários tudo certinho. Mas também foi esse dia que ele atrasou porque foi buscar a mãe dele e tudo aí eu entendi. Não fiquei tão nervosa com ele. É um casal totalmente atípico, né? É diferente, porque primeiro, se tem problemas no namoro, pequenos problemas, pequenas diferenças. Alguns casos. Outros casos, o namoro é uma beleza. Quando casa, que vem as diferenças, complicações. O deles é totalmente ao contrário. No namoro, eles tiveram aquela distância, tal, devido ao trabalho. E depois do casamento, que a coisa ficou boa, né? Que bom, né? Que seja assim, né? É, e continua assim, né? Melhor ainda. Bem melhor. Melhorou muito, muito mais. Porque fugiu da rotina que existia, né? Sim. Hoje a gente se conhece, né? Depois do casamento, que a gente não se conhecia. Depois do casamento, a gente passou a se conhecer bem mais, por sair mais, por ter mais contato. Tá sempre junto. Então, hoje a gente, um completa o outro. Eu já volto com o casal. Uma história que envolve amor e futebol. Até mesmo no pedido de casamento. Eles não se cansam de relembrar o momento. Aquele dia foi inesquecível, assim. Porque realmente eu não sabia de nada. Foi uma surpresa. Tinha gente que eu não falava há anos e, de repente, deixou um comentário, alguma coisa. A gente voltou a conversar. De uma forma geral, os comentários eram, pô, muita coragem, muita confiança, maluco, esse tipo de coisa, né? A maluquice que Rafael fez, pedir a noiva em casamento diante de 35 mil pessoas. Estádio Couto Pereira, final da Copa do Brasil de 2011. Curitiba e Vasco disputavam o título. E Rafael lutava pelo coração de Carla. No intervalo, o placar mostrou um pedido de um torcedor apaixonado. Atenção, sócia Carla Soares. Você aceita se casar com o sócio Rafael Belomo? Parece que foi ontem, aquele pedido. E toda vez que a gente ia no Couto Pereira, eu voltava no tempo, assim. Todas as vezes que a gente assistia o jogo, hoje normalmente sentava no mesmo lugar. Era ali onde foi o pedido. E eu amo, que lindo. O casal foi apadrinhado pela nação coxa branca. Inclusive, muitas pessoas reconheciam. A gente passando no estado, olha os noivos. Era muito, muito legal. O professor de inglês tinha 17 anos e ela 14, quando se conheceram em um barzinho de Curitiba. O amor não decolou de primeira, porque Rafael foi morar nos Estados Unidos. Ficou nove anos longe de casa. O reencontro foi através da internet. Depois da troca de mensagens virtuais, eles resolveram transformar o amor em realidade. A cerimônia reservada contou apenas com familiares e amigos mais próximos. Na decoração, é claro, não faltaram as cores do time. Até no Porta Alianças, o verde e branco estava presente. Carla chegou como manda tradição, com o vestido branco e 40 minutos de atraso. Agora que eu cheguei, que eu vi que é o meu casamento, que todo mundo vai me olhar, vai ter um nervoso. A emoção tomou conta do casal. Faltou lenço de papel para enxugar tantas lágrimas. Eles trocaram alianças, votos de amor e confirmaram o sim. Sim, todo mundo saiu feliz. Todo mundo saiu feliz. O coxa ajudou que os dois ficassem mais unidos. Porque o Rafael não ia dar certo com outra pessoa que não fosse coxa branca. O coxa está sempre na vida dos dois. Ou seja, a paixão une... A paixão une o casal. O verde e branco une o casal. Acredito que agora o Curitiba ganhou um casal, né, de torcedores. Assim, vão continuar indo nos jogos, vão continuar torcendo. E tomara que o Curitiba também traga sorte para eles, né. As convidados podem aplaudir. Muito legal, né? Só casais atípicos aqui hoje. Vamos relembrar algumas sensações que o primeiro amor proporciona. Se faz qualquer coisa para simplesmente cruzar olhares com a pessoa amada. Um sofrimento terrível diante da distância. Uma ansiedade gostosa só em pensar na possibilidade de vê-la. Desejo quase incontrolável de pelo menos pegar em sua mão. Qualquer oportunidade de encontro era algo imperdível. Enfim, capricho no visual, sorriso estampado no rosto, mãos trêmulas, coração acelerado e muita, mas muita alegria ao encontrá-la. São sinais do primeiro amor. É isso aí. Não podem se apagar. Que deve existir e continuar sempre no relacionamento. Agora nós vamos no laboratório com Fernando e Rita. Fernando, de 27 anos, e Rita, de 24, são casados há 5 anos. Rita reclama que o marido não tem paciência para escutá-la na hora de resolver um problema. Fernando afirma que a escuta, mas que a esposa sempre volta no mesmo assunto. E isso acaba estressando. O casal chegou a ficar separado um ano. E Rita acha que os problemas de antes estão voltando. Já para Fernando, o motivo da separação foi o ciúme excessivo da esposa, que mesmo depois de voltarem, continua atrapalhando. Tem assuntos para a gente sentar, conversar, resolver, mas você não tem paciência para ouvir. É que às vezes, o mesmo assunto, uma vez, duas vezes, três vezes, que você volta sempre o mesmo assunto, aí eu não consigo parar para sentar para conversar. Quando é a primeira vez, a gente sente conversa, mas ficar sempre voltando no mesmo assunto umas duas, três vezes, aí eu não tenho paciência mesmo para conversar. Mas é por isso que eu volto nos assuntos, porque às vezes você tem paciência para escutar assuntos das pessoas de fora, resolver coisas lá fora, até com seus pais, enfim, e dentro de casa não. É o pavio curto, não tem paciência para conversar. Escuto toda vez. Só que tem hora que estressa o mesmo assunto. Na verdade, o assunto vai gerar até outras coisas a mais do assunto que a gente está conversando. Entendeu? Você, às vezes você fala, eu peço atenção, paro, escuto. Depois o mesmo assunto de novo. Aí acaba trazendo outras coisas no meio do assunto que não é agradável. Aí eu fico estressado, quando eu me estouro, aí junto o estresse do serviço, entendeu? Está certo que eu não tenho que trazer o que acontece no dia a dia do serviço para casa. Mas às vezes o dia é estressante. E não adianta eu falar para você, porque você não está comigo para ver o dia, como que é estressante o dia a dia. Mas você tem que entender que, por mais que você passe o dia inteiro no serviço, quando você chega em casa, eu sinto falta. Porque eu estou em casa, fico o dia inteiro longe de você. Então acaba caindo na rotina, porque a gente não sai, a gente só chega em casa, janta, depois vai dormir. Então a gente não tem tempo um para o outro. Você sabe que a gente ficou quase um ano separado. A gente voltou, entrou em conflito de novo, quase se separou. E sem perceber, a gente está deixando cair tudo na rotina de novo. Coisas que aconteciam lá atrás, antes de acontecer a separação, estavam voltando a acontecer. O que separou a gente foi o ciúme. O ciúme é excessivo demais, entendeu? A gente sentou e conversou. Você falou que tinha mudado, entendeu? E às vezes o ciúme é por causa de uma bobagem, de nada. Eu sempre oriento, inclusive dentro da aula presencial da terapia, que não basta apenas a pessoa voltar. Ela tem que voltar e ver a outra mudada. E se a outra pessoa não mudou, então não vai resolver absolutamente nada essa volta. Porque depois de um tempo, aquela pessoa que voltou e encontrou a outra do mesmo jeito, ela vai sair novamente. Ela não vai permanecer ao lado. Então eu percebo que é uma coisa que aconteceu e está acontecendo entre a Rita e o Fernando. Eles voltaram depois de uma separação e como ele está colocando, ela não mudou nada. E se você não mudar, Rita, e não corrigir os erros de antigamente, então vai ser mais um motivo para haver uma próxima separação. Isso é importante. A questão das diferenças de trabalho e falta de tempo, falta o planejamento entre os dois. E esse planejamento é muito simples e muito fácil de fazer. E claro, priorizar o casamento, o relacionamento. Você percebe que ela reclama também que está voltando tudo a ser como antes. Então, são os dois aí. Os dois que precisam tomar consciência do que tem feito que desgasta o relacionamento, que chegou ao ponto de vocês se separarem e reverem isso. Não adianta dar um tempinho longe. Ah, eu amo, eu amo, vamos voltar. Vou mudar, vou mudar, vamos voltar. Não. Vocês realmente têm que fazer, têm que trabalhar em cima disso. Têm que fazer um tratamento para realmente mudar. E, Fernando, você precisa ouvir o que ela tem a dizer. Rita, não volte sempre no mesmo assunto. Mas, vocês precisam conversar. Talvez o que falta é concluir o assunto. Então, Fernando tem que ter um pouquinho de paciência quando ela quiser falar. Veja o momento também, Rita. E aí ele ouve, vocês resolvem aquela questão e pronto. Seguem em frente. E assim, vocês vão se ajustando. É. Esse ajuste é importante. Se torna uma bola de neve, porque você não tem, às vezes, não tem cabeça para levar as coisas. Entendeu? Mas, esse ciúme acontece porque, às vezes, querendo, não acaba tendo motivo. Tem, você sabe que eu não gosto que mulher fica ligando para você e aí isso acaba acontecendo. Você sabe que, assim que a gente voltou, nós tivemos muito problema em relação a isso. Porque você tinha acesso à internet, essas coisas. E eu não podia acessar. Então, o ciúme não veio à toa. O ciúme veio porque teve motivos. Acaba ligando para mim porque não consegue resolver. Então, acaba ligando para mim e eu acabo resolvendo. Infelizmente, eu já falei para você disso. Eu até troquei de número, mas não adianta. É por causa do meu serviço. É a correria do meu serviço. Então, pelo serviço que hoje eu estou, que eu tenho que vender, tenho que conversar com o cliente. Infelizmente, às vezes, acaba o cliente pedindo o número para estar ligando. Há tanto tempo de material que tem para chegar para o cliente. Então, às vezes, acontece isso. E agora, no serviço, está me exigindo muito de mim. Entendeu? Eu estou passando por uma fase no serviço que, às vezes, está chegando tarde. Então, tem que arrumar um tempo para a gente sair, para a gente conversar, para a gente dialogar, entendeu? Mas, por mais que a gente saia, quando a gente sair, não pode ter o ciúme junto, entendeu? Quando a gente sair, não pode ter ciúme. Qualquer coisa, você achar que está olhando para algum lado, entendeu? Para uma mulher, não tem nada a ver isso. E acaba estragando a nossa noite. Uma coisa que a gente reservou para a gente, entendeu? Acaba virando um chateio. Não um passeio, fica um chateio. Tem vezes que você bate no pé e fala que não. Mas, depois de muita insistência, você assume que realmente está olhando. Então, assim, se você está comigo, não tem por que você ficar olhando para trás, para frente, para o lado. É que nem a gente cansou já de brigar. Se você viu que tem uma pessoa que tem ciúmes, por que você vai e fica conversando com essa pessoa? Você fica dando atenção, fica fazendo um favor? Se não for para provocar, eu não consigo entender qual o outro motivo. Porque você pode muito bem se desviar. Puro amor a mim, não sei. Mas você sabe que até mesmo, às vezes, eu não vou atrás da pessoa, não comecei, mas acaba a pessoa vindo até a mim. E eu não tenho... Você sabe que a educação que eu tenho, que eu recebi, não é dar as costas para ninguém, entendeu? Não é se a pessoa vir falar comigo, eu não vou deixar de falar com a pessoa. Você sabe, você me conhece. Mas eu já falei para você que você não precisa ter ciúme, entendeu? É, eu vejo aí que precisa resolver esse caso, porque vocês voltaram para ser felizes. E se quer que esse casamento venha a se estabelecer, então tem que corrigir os erros do passado. Você tem que trabalhar, Rita, essa insegurança. Isso é muito ruim e eu estou vendo que é o que mais tem prejudicado os dois. Não tem porquê. Se você está com o seu marido, se ele não esconde as coisas de você, ele atende o telefone na sua frente, você não pode também ficar implicando com uma cliente que liga, Rita. Você está vendo que o assunto é profissional? Então, seja madura, seja segura. Você tem que estar acima disso. E essa questão de olhar para o lado, é normal. Passar uma pessoa e olhar, é normal. Mas essa colocação dela já é um sinal que existe um problema interior nela, né? Verdade. Não precisa ficar fazendo caso de coisinhas. Então, ela tem que se tratar, superar isso. E aí sim, ter consciência para poder avaliar. Ele está olhando, te desrespeitando, então precisa corrigir isso, exatamente. Agora, é normal, às vezes ele fala, ah, eu olhei, medo de tanto que você fica ali insistindo, insistindo. Ah, olhei, olhei para o lado, mas não está fazendo nada demais. Ou confia ou não confia, né? Exatamente. Agora, realmente, ele tem que evitar essas pessoas que ficam sempre, mas também não vai se desfazer. Chega junto, fica junto, Rita. Cumprimenta junto. Você está ali participando do assunto. Tudo certo. Bom, esse é o nosso conselho ao Fernando e à Rita. Vamos ver agora um reprovado no teste. Você é um egoísta, Mauro. Você só pensa em você. Val, esse apartamento é pequeno demais. Mas, definitivamente, ter um cachorro aqui não é uma boa ideia, amor. Você trabalha fora o dia inteiro. Eu estou aqui sozinho o tempo todo. Tem um animalzinho de estimação e ia fazer companhia. E olha, o problema não é só porque você não me deixou comprar um cachorrinho agora. Ah, não? Não, não é. O problema já vem de muito mais tempo, tá? Toda vez que eu te peço alguma coisa, você reclama. Quer saber, Mauro? Eu cansei. Val, vem aqui. Amor, para de ser encrenqueira. Olha, não vale a pena a gente ficar brigando por causa de besteira. Senta aqui. Olha, vamos fazer o seguinte. Por que você não vai lá no quarto? E não coloca aquela camisona linda que eu te dei. Olha, eu sou todo seu. Eu preciso de você. Vem cá, minha chorosa linda. Vem cá. Não, não. Não vai ter camisona, não vai ter beijo, não vai ter nada, tá? E daqui pra frente vai ser assim. Da mesma maneira que você se acha no direito de negar as coisas pra mim, Mauro, eu também me acho no direito de negar as coisas pra você. Ô, Val. Você não vai me deixar desse jeito, né, amor? Olha, eu estou de folga. Hoje é sábado. Não, a gente tem bastante tempo pra aproveitar. Vem cá. Eu vou te levar pro quarto. Vou fazer aquela massagem gostosa, né, que você tanto ama. Eu vou pro quarto, sim, pra tomar meu banho, deitar na cama e dormir, tá? Val, volta aqui. E você não ouve colocar a sua mão cheia de dedos em cima de mim. Val, volta aqui. Volta aqui. Você vai me jogar um balde de água fria de novo? Ai, meu Deus. Esse reprovado no teste aqui tem dado o que falar, hein? Também o pessoal não ajuda, né? Voltando aos nossos convidados, Rogério e Vanessa. Depois do casamento ficou tudo melhor ainda, né, Rogério? Sim, ficou bem melhor. E eu queria que vocês falassem um pouco a respeito da aula presencial. A aula presencial, ela acrescentou ainda mais e o relacionamento, que já era bom, se tornou melhor ainda. A gente aprendeu muito mesmo e temos aprendido, né? Temos ajudado cada vez mais. Porque o fato de estar bem, Vanessa, não significa que não tenha nada pra melhorar, né? Com certeza. É até melhor, porque ensina, né, como cuidar. Eu passei a cuidar mais dele. Ele já cuidava, mas passei a agradá-lo mais, fazer as coisas que ele gosta, a dar um carinho, uma atenção a mais pra ele. E é tão importante isso, porque nós sempre procuramos falar, muitos relacionamentos que hoje estão mal, um dia estiveram bem. Só que quando estava na fase boa, a pessoa não se preocupou em melhorar, em buscar a orientação, a direção, o que posso fazer de diferente, com a atitude que eu posso ter, que vai melhorar o nosso relacionamento ainda mais. E pelo fato disso acontecer, aquele casamento foi passando tempo, o relacionamento, ele foi esfriando, caiu numa rotina, até que chegou ao ponto que está hoje. Não precisa disso, né? Não precisa começar a ver algum indício, ficar chatinho, acomodado pra correr atrás. Nós sempre teremos o que acrescentar, o que melhorar, e quanto melhor, melhor, né? Ninguém nunca pode dizer, eu já sei suficiente e não preciso fazer absolutamente nada. Invista, invista na sua vida sentimental. Tome como exemplo, Rogério e a Vanessa. Mesmo estando bem no casamento, eles buscaram, eles fortaleceram essa relação. E hoje o tratamento de um para com o outro, vocês aplicam muitas coisas que aprenderam na aula. Sim, aprendemos muitas coisas. Eu cuido bem mais dele, faço as coisas que ele gosta, né? Uma comida que ele prefere, eu faço, uma roupa que ele quer, eu cuido daquela roupa. E ele também pra mim, é presente, a gente sai passear, é um cinema, um jantar, até mesmo na nossa casa. Agora, quais as diferenças que existem entre vocês dois? Ele é diferente em que de você? E ela é diferente em quais pontos? Ah, eu sou mais assim, mais agitado. E ela é mais calma. Bem mais calma. Bem mais calma. Então, quando eu tô mais agitada, ela sempre sabe apaziguar a coisa. A calma dela te traz alívio. Traz alívio. Com certeza. Que legal, né? E ele? Ele é esse ponto mesmo, a única coisa, ele é bem agitado. Então, um dos pontos, se ele tá com fome, eu já sei que ele vai ficar bem agitado. Então, eu já procuro. Adianta a comida? Com certeza, já adianto tudo, pra não ter que vê-lo assim, né? Quer dizer, a diferença de personalidade, mas que tudo se ajusta, né? Sim, com certeza. O que falta nele, você tem, e o que tem faltado nela, você completa, né, Rogério? Exatamente. E nisso a gente vive muito bem. E por isso que o casal tá aí feliz. Então, vai uma dica. A terapia do amor não é somente pra quem está mal, mas também pra quem já vive bem e quer ficar melhor ainda. Dar uma incrementada no seu relacionamento, né? Que é fundamental. Pra fechar a nossa aula, eu quero deixar registrado, então, a nossa colocação aqui a respeito do tema, que foi importante e a pessoa não deve abrir mão do primeiro amor nunca jamais, né? E começando por responder a pergunta, se é possível viver o primeiro amor eternamente, sim. É possível você viver a alegria do primeiro amor todos os dias. E claro, com a mesma pessoa. O primeiro amor é como um fogo. Se colocar lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogar água, ele se apaga. A falha está em não alimentar o fogo e permitir que outras coisas o apaguem. No início do relacionamento, há um olhar diferente, um carinho especial, que fez brotar esse amor. Mas com o passar do tempo e a rotina, a tendência é a pessoa se esquecer desse encanto e passar a colocar os defeitos acima das qualidades que um dia tanto chamaram sua atenção. E assim, alunos, nós fechamos a aula de hoje. Eu agradeço a sua audiência e sempre trazendo temas aqui polêmicos, né? Para ajudar e sempre no objetivo de acrescentar na vida dos nossos alunos. E contando com a sua participação todos os dias. Eu agradeço a participação do casal, os nossos convidados, o Rogério e a Vanessa. Muito obrigado de vocês estarem aqui na nossa aula. Um abraço, alunos, e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, alunos, e até a próxima.